Suárez! 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 Três vezes Luiz Suárez! Alô, Brasil! Alô, Brasil! O Grêmio quer ser campeão brasileiro! Esse título vai ser nosso na barra! Luizito! Luizito! Ele quer marcar a história! Ele quer deixar sua marca com a camisa do Grêmio com título brasileiro! Numa tabelinha linda! Ele recebeu na frente! Invadiu a área e chutou para o gol ganhado do Lucas Ferri! O Grêmio está fazendo o quarto! Três vezes Luiz Suárez! O Grêmio está na frente! O que a gente queria! O que a gente sonhava! Está acontecendo no Rio de Janeiro! O Grêmio vira! Que vira! Que vira! Que vira para cima do Botafogo! Grêmio! Um, dois, três, quatro! Três vezes Suárez! O Grêmio...